Tá começando tudo outra vez, clareou o sol e o meu coração dispara Você aqui do lado tudo é lindo, o dia tá perfeito com você sorrindo Só existe um momento pra ser feliz, e esse momento é exatamente agora Tem a duração de apenas um instante, que magicamente com você não passa Sou teu, indivisivelmente teu, aqui nesse lugar onde o mundo é só teu e meu Bem natural, que seja assim, um anjo do céu te mandou pra mim Sou teu, indivisivelmente teu, aqui nesse lugar onde o mundo é só teu e meu Tá começando tudo outra vez, clareou o sol e o meu coração dispara Você aqui do lado tudo é lindo, o dia tá perfeito com você sorrindo Só existe um momento pra ser feliz, e esse momento é exatamente agora Tem a duração de apenas um instante, que magicamente com você não passa Sou teu, indivisivelmente teu, aqui nesse lugar onde o mundo é só teu e meu Bem natural, bem natural que seja assim, um anjo do céu te mandou pra mim Sou teu, indivisivelmente teu, aqui nesse lugar onde o mundo é só teu e meu Na-na-na, na-na-na-na-na-na Oh, oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh